Olá, sejam bem-vindos ao Jimcast, um podcast destinado a empresários e executivos de grandes e médias empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégia de negócios. Me chamo Guilherme Dometerco, sou advogado e sócio do escritório Amaral Iasbeck. No episódio de hoje falaremos sobre o edital 02-2024 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que renovou novamente a possibilidade da transação para contribuintes com débito perante a Receita Federal e também com contribuintes com débito já em dívida ativa no momento da PGFN. Essa negociação veio dos mesmos modos das negociações que já haviam sido inauguradas no ano passado e renovadas no início desse ano e prevém as mesmas facilidades e os mesmos benefícios de outrora já conhecidos. Com a entrada a facilitar 6% do valor da dívida em até 6 meses e também aqui um prazo prolongado para pagamento que o restante pode ser parcelado em até 114 de prestações mensais com exceções para débitos de natureza previdenciários que a quantidade máxima de prestações são 60 meses. E também permite aqui ainda 100% de desconto sobre juros e multa e isso de acordo aqui com a capacidade de pagamento do contribuinte. Também já conforme já conhecemos, já falamos em outros de enquestes do nosso canal eles variam da capacidade A e B quando não há desconto ou da capacidade C ou D quando a capacidade de pagamento do contribuinte é menor e consegue obter também descontos nos juros, multas e demais encargos. Lembrando que essa classificação de pagamento da receita é uma classificação atribuída de uma maneira estatística. É possível, dependendo da situação, os contribuintes pedirem a revisão dessa capacidade de pagamento e até mesmo fazer uma classificação efetiva da situação da empresa, que hoje pode ser diferente da realidade que ela se encontrava no ano passado, tendo por questões principalmente da decadência da economia do país, se agravado recentemente. Daí é possível justamente com essa revisão enquadrar-se na classificação C ou D para obter também os descontos que sim, daí se tornam bastante vantajosos. Quer saber mais sobre esse outro assunto? nos contatos ou ouçam outros de enqueste desse canal. Eu agradeço a atenção, muito obrigado a todos. Se com alguma dúvida, nós da Maral e Asbeck estamos à disposição para aprofundar sobre o tema. E aí E aí E aí E aí E aí